Você começou esse ano muito bem, e muito bem também em um quesito importante para todo mundo ali do meio para frente, que é de assistência. Você é até aqui o maior assistente entre todos os jogadores da Série A do Brasileiro. Queria que você falasse desse início de ano seu, principalmente puxando para esse lado também, de dar muitos passos para os companheiros. Você já falou que é uma das coisas que você mais gosta de fazer em campo. Boa tarde. Na verdade, estou muito contente pela minha atuação no time. Graças a Deus está dando tudo certo. Mas o que realmente importa é o coletivo. Estou fazendo tudo o possível para ajudar meus companheiros, para fazer as coisas que estou fazendo no treino, levar no campo, e graças a Deus, como falei, está dando tudo certo. O Tero, as coisas mudaram de uma semana para cá. O Atlético viu uma pressão muito grande, sem treinador, mas agora tem o Thiago Largue, que automaticamente, com duas vitórias, tem até a possibilidade de virar treinador efetivo. Como é que você viu essa mudança no Atlético de astral e também em relação ao comando técnico? O que você pode falar do Thiago Largue também? Ele é um bom treinador, um cara bacana. A gente já tinha trabalhado com ele ano passado. Eu acho que não mudou muito. Só mudou que o Oswaldo saiu, a comissão dele saiu. Mas o trabalho segue sendo o mesmo. A gente está treinando, focado no que a gente tem que fazer. E a gente está junto com ele. Se é para ele ficar, a gente vai fazer tudo possível para ganhar os jogos. Não só para o treinador, para ganhar para ele. A gente corre pela sua família, pela torcida, pela paixão, pelo time. Então, acho que não foi muita mudança. Ele já tinha treinado com nós. E o que a gente faz no treinamento, graças a Deus, estamos levando no jogo. E está dando certo. Otero, boa tarde. Você começou jogando um pouco pelas pontas com o Oswaldo esse ano. Até tinha dito que gostava de atuar na esquerda. Só que ano passado era o Robinho. Não ia tomar posição no Robinho, né? Você tinha brincado. Jogou um pouco mais centralizado. Só que eu queria que você falasse qual foi essa mudança de postura sua. E do time, já que vocês, nos últimos jogos, encantaram a todos pela forma como vocês estão fazendo uma transição ofensiva muito rápida. Eu queria que você explicasse a sua mudança e a mudança do ataque. Então, eu já tinha falado que gosto de jogar pela esquerda. Só que ano passado estava Robinho. Não tinha como tirar ele. Agora tive a oportunidade de jogar mais pela esquerda. Me sinto mais à vontade. Graças a Deus estou jogando bem. Ajudando meus companheiros. Mas pela direita também tinha jogado. Pelo meio também. Então, eu acho que qualquer posição que o treinador me coloque, eu vou estar disponível para jogar. E mesmo meus companheiros. Não muda muito. Mas sinto muito melhor pela esquerda. A gente vem trabalhando no contra-ataque. Trabalhamos para esse jogo agora no contra-ataque. E graças a Deus deu tudo certo. A gente conseguiu fazer gol. Tem jogo que a gente fica sem fazer gol. Fazemos um grande jogo, mas sem fazer gol. Graças a Deus, esse treinamento, esse jogo, sirviu para pegar uma confiança muito importante. Otero, sobre essa característica desse time, de contra-ataque, principalmente nesses dois últimos jogos com o Thiago, ficou bem evidente a rapidez do ataque do Atlético. Você acha que esse vai ser o ponto forte desse time nesse ano? Tem que ser esse? É, a gente está muito concentrado em não tomar gol. A gente entra muito focado no jogo, naquilo que a gente tem que fazer, que a gente vem fazendo no treino. Muito focado nas bolas paradas, na hora de contra-ataque. Saiu muito rápido e, graças a Deus, deu tudo certo. E acho que foi um bom jogo para todos, pela entrega, pela raça que a gente deu. E foi um jogo muito importante para a gente pegar confiança daqui para frente. Otero, olhando essa semana agora, são três jogos importantes, né? Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Clássico. Para você ir, depois desse jogo desgastante, imagino, na viagem, joga os três jogos? Você acha que o time titular tem que ir para os três jogos? Ah, não sei. Essa já é a decisão do Thiago. Tudo jogador está pronto já para jogar, para fazer um grande jogo. Não sei quem que vai colocar. Já estamos preparando para o jogo agora de domingo. depois vem o Figueirense, que é um jogo importante também, é forte. Mas a gente está focado no domingo, né? Que é um jogo importante também para nós, para ganhar. E, na verdade, não sei se vai jogar o time titular ou outro time, não sei. Otero, eu sei que você gosta de acompanhar as redes sociais. Depois desses dois resultados do Atlético, as duas vitórias, muitas brincadeiras surgiram com relação ao Thiago. Falando que ele era professor do Guardiola, que parece o Guardiola. Eu queria te perguntar como é o perfil do Thiago fora, assim. Ele é mais paisão, mais professor, mais estudioso. E se, de fato, ele mesmo é o Largo de Ola? Ele é, como falei, um cara bacana. Ele é muito sério no trabalho. Eu até brincava mais com o Osvaldo que com ele. O cara que sempre, quando o treinamento é sério, quando está fora do campo, é sério também. Então, mas é... Isso eu acho muito bom, né? Que quando é treinamento é sério, não é para brincar. E... Feliz, feliz de que está aqui e que quer ajudar a gente. Roteiro, você falou que não sabe se vai jogar ainda, né? O jogo de domingo. Mas se jogar, você é o único pendurado. E o próximo jogo do Campeonato Mineiro é o clássico contra o Cruzeiro. Entra com a cabeça um pouco diferente? Pô, vou dar uma segurada na marcação para não tomar um cartão até desnecessário e ficar fora de um clássico? Ah, se fosse o próximo jogo fosse normal, eu ia com tudo. Mas é Cruzeiro, vou devagar agora. Vou devagar, se tenho que jogar, vou devagar. Todo mundo quer jogar um clássico, né? Agora, se eu vou jogar titular, com certeza vou me cuidar. Roteiro, sobre essa mudança de resultados do Atlético e dos últimos jogos, você acha que tem muito mesmo do Thiago, jogadores que começaram a entrar também um pouco mais no espírito, no estilo de jogo para essa temporada? O que você atribui mais essa última semana que foi melhor para o Galo? A gente falou muito da humildade. A gente tem que ter humildade para marcar, para correr, para ter raça. Eu acho que isso foi muito importante para esses jogos, que pelo menos o último jogo vai ser um jogo muito difícil e todo mundo tinha que estar junto. Acho que quando o coletivo é bom, dá tudo certo. então falamos muito da humildade, de que todo mundo tem que correr, todo mundo tem que dar a vida e isso foi o que aconteceu e graças a Deus conseguimos fazer gol, não tomar gol e isso é o que temos que levar sempre. Você, às vezes, é até elogiado pelo treinador, pela imprensa, escolhido o melhor em campo. Agora, como foi para você o Luan que saiu do campo e falou, como jogou a Terra nesse último jogo agora? Luan sempre me ajudou muito, na verdade, sempre me ajudou muito desde que eu cheguei no Atlético, sempre ele me falou como é jogar no Atlético. Mesmo você no jogo não está bem tecnicamente, você tem que dar vida, correr, dar carrinho e eu entendi muito bem. Agora, eu trato de jogar e ajudar na defesa dos meus companheiros e isso que agrada a todo mundo, mas eu não estou aqui para agradar a todo mundo, eu estou aqui para ajudar meus companheiros mesmo para ganhar títulos aqui nesse grande time. Valeu. Tchau. 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 Tchau.